Oi, pessoal, bom demais, estão perguntando onde é que eu estou? Eu mesmo, chiquinho, estou hoje em São Paulo, mais uma vez, sabe por quê? Porque hoje eu vou mostrar os baixos dois de um programa que é muito visto em todo o Brasil, aliás, em 180 países. Eu estou falando daquela mulher que tem praticamente 30 centímetros de unha, 2 metros e meio de perna, eu estou falando daquela que é top star, a nossa querida apresentadora, Ana Hickman. Abre em geral aí para você ver, olha só, estou no cenário do sudo, é possível. Vamos dar um giro. Cadê no giro? Pronto? Ó, o pessoal já está ensaiando aí. Gente, eu vou cantar com vocês agora, cadê o E? Oh, meu Deus do céu. Vamos mostrar para esse Brasil que as vozes já ganham o Brasil inteiro, é ou não é? É! Brasil, é! É um comandante. Tchau, tchau. 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 É um sonho. Tchau, tchau. O meu trabalho. O meu marido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.